Existir Não faz parte dos meus planos de vida Estou farto de gente que não fala na frente Indinação da Palavra Quando escrevo, por vezes, tendo de encarar o medo Que o foguei é no imaginário, ele duro desalojado No cérebro mistura de marcas, revoltas em escolta nem volta a dar Fazem na vida um jogo, mas hoje sou eu a jogar Pento, pronta para o check mat Palavra, a cabeça precisa pra quebrar ou amarrar Mas ainda mal se é meio emotiva, é tudo por isso no início Partindo o físico, mas quando procuro personalizado refeicida só enquanto vazio, carência geral Neste mundo ninguém é perfeito Conto defeitos e feitiços que são injustos tira proveito sentimentos que não são recreio Quem isso não reconhece vira valor e se tu se abusa nem indiferença e diverte-se Inversão de papeiros para se ter noção de fato quando não sabe o que se diz ou o que sente mais vale ficar calado senão o resultado pode ser sair alguém magoado ouvir quantos que a conta pode ser crescente é mais um bocado de ilusão passados pendentes ou de caras no consciente imaginando-se afinar o meu rosto para não me encarar indiferença razões de um certo criadas por hipócrita e interesseiras antes de criares conflitos com boatos pergunta-me primeiro se foi assado ou cozido ou se foi taré ou fudido não me identifico porque sei que não sou desse tipo de indivíduo quem me conhece sabe disso família e amor amigos porque no fundo só pretende com todos viver tranquilo venha ao de cima para ver sem-te escutar aprender não se resume em dois dias o que a vida tem para te oferecer se não soubesse lidar com o peso tens vindo a cartaz escrever faz-te esprender daquilo que és libertar venha ao de cima para ver sem-te escutar aprender não se resume em dois dias o que a vida tem para te oferecer se não soubesse lidar com o peso tens vindo a cartaz escrever faz-te esprender daquilo que és libertar existir não faz parte dos meus planos de vida se aches que sou um projeto falhado ficou pela tentativa entrar comigo a vontade desenhada pelo que sinto o expresso tem de reprovas a ninguém a não ser a mim mesmo quando me encontro de caneta folha sou todo liberto o peso nas linhas para não viver em sufoco sou dirigido em autodomínio e redigido impulsivo sou marcado de soldado não quebra ossos com seu ofício por vezes depressivos normal impondo ser vivo a música resgata-me sentidos quando se cruza comigo hipopo motivamente não vou-se oportuno da estética indiferente a quem aparente se a moral tiver vita métrica mei-se o que di comigo trago o lado intuitivo sentido altos e baixos em cada círculo de amigos consciente creitores e caminham pela rua da clareza mas eu olho para os dois lados antes de atravessar a certeza em redor ou a priori contar com melhor ou pior de passagem perforando um dolor de corações cartilagem ainda há quem pensa que já pensou tudo o que tinha a pensar mas não na sua atitude sem fio de pruma de diflar reflito por onde passo por campos outra hora é minado sou da paixão seus filhaços que a saudade recolhe em pedaços são viciados parados que mal olhado servem as suas viadas tractuais na carta que subestimas enquanto não é envirada banho alto de cima para ver se sentir escutar aprender não se resume em dois dias o que a vida tem para oferecer se não sou és de lidar com o peso tens vindo a cartar escrever faz-te esprender daquilo que és de libertar venha alto de cima para ver se sentir escutar aprender não se resume em dois dias o que a vida tem para te oferecer se não sou és de lidar com o peso tens vindo a cartar escrever faz-te esprender daquilo que és de libertar estou farto de gente que não fala na frente frente dimensão da palavra palavra em Dá im вкус bateria em em Obrigado.